Esquece o tempo. O tempo não existe. Acende a chama às límpidas lanternas. Nossas almas, a ansiar no mundo triste, são de uma mesma idade, são eternas. Se no meu rosto lês mortais cansaços, é natural, a luta foi reída. Caminhei tantos passos, tantos passos, para que te encontrasse em minha vida. Não medites o tempo. Se muito antes de ti cheguei para a áspera, inclemente sina de navegar por este mar, foi para que tivesse olhos orantes e me purificasse longamente na infinita aflição de te esperar. Tchau. Tchau.